Venha jogar KTL Online. É um jogo MMORPG 2D pixelado de mundo aberto, inspirado em jogos de RPG clássicos. Em confeções, você pode escolher entre 5 diferentes. Para começar sua aventura com 7 dias de prêmio grátis, basta usar a hashtag Ursinho. Modos de PVP aberto e PVP opcional, treine seus animais de estimação, eventos, novas missões e muito mais. Não perca tempo, comece a jogar agora, link na descrição. Sabe qual é a diferença do que diz desculpa? Porque o mesmo cara que morreu, foi o mesmo cara que pediu desculpa. Aqui o cara que matou, eu tava me pedindo desculpa, porra. E o que diz tudo? Entendi, então, agora tá resolvido, então você quer ver se desculpa pra isso. Então pede desculpa, Marconi. Eu não entendi nada também, velho. Pera, eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. GIF de cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tiba Blackjack. Aposto suas Coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muitas Tiba Coins. Sistema de Crash Game. Não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, gol game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposto nos jogos e ganhe muitas Coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibablackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Acesse agora, link na descrição. www.screva-se.p Francisco.com you guys. Caralho, por que que eu não mandei? Eu não sei o que você tá tempo sem, eu acho Morri Porque eu tava batendo o negócio Que tava ainda extremamente agonal ali Luz de câmera lenta Meu Deus do céu Que ódio Titei sem querer, sabe por que? A SD é do lado do tipo, pensando Toda vez que eu bato a SD, as vezes acontece Que ódio, mano Que ódio Pronto, vai Foda-se Aí, é isso Não é possível Fala-se, só vou matar, sem não cuidar o meu Foda-se Foda-se Anda, Diagona, Diagona na esquerda Diagona na esquerda Diagona aí, cara Diagona, mano Morreu, velho Mano, porra, velho Cê é muito ruim, cara Cê é muito ruim, cara É, sobe, 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 sobe Morreu de novo Ah não, velho Pelo amor de Deus, velho Ele é muito ruim Falei pra não descer, velho Não, não vou te carregar mais, velho Vem sem bless agora Meu Deus, mano Esse cara é o pior da história, velho O pior player da minha vida Ele morreu pra bicho Pelo amor de Deus Ele morreu de novo, velho Do lado dele, parei de jogar Um tempo do caralho Fiquei jogando GTA Aí Nathan some três meses Aí agora volta Quem é que me garante Que ele vai jogar? Eu saiba, eu acho que ele tá tentando Só raipar Mas bora ver Deixa os dias passar Ô, ô, Cláudio Tu não tem voz, Cláudio Tu não tem voz, mano Tu fosse o cara mais chutado do global Por esses caras Tudo que tu tá junto agora E tá aí mamando o ovo dos caras Poxa, que onda do caramba Poxa, tão matando Eita, é bom que pega um monte de pregue Olha o level do boneco Eita, porra, que delícia Sou o rei do tibia Muito obrigado pela motivação, Diogo Teixeira Rap do Natanque Minhas habilidades Então foi desenvolvendo Eu comecei com o Chapeleiro E várias guerras eu perdi Mas nunca disse Tô dando uma cesta Tô dando uma cesta Tô dando uma cesta na Jack Tô dando uma cesta na Jack Mano, mata o Neto DS Que tá pela esquerda Neto DS Que tá pela esquerda Prince, bate no Neto DS Neto DS Sou o Prince Tome, lá pra direita Prince, Prince, Prince Senhor em mim, Senhor em mim Mano, abri um monte de tela Caralho, eu abri uma tela É muito lixo aqui, velho Meu Deus Eu buguei minha tela, mano Eu vi Jesus Minha menstruação desceu, tá? Eu ia ter que morrer Se eu tivesse mil e seis Eu teria morrido Peguei, muito obrigado pelos cinco reais, mano Deus abençoe, mano Jesus e a Luz Muito bravo, mano Obrigado pela força Continue, continue, continue agora Continua agora Continua agora Não acredito Pau no cu do neném Respeita aí, respeita aí Os inimigos estão muito putos, velho Não vou deixar ninguém ficar free Ninguém vai ficar free nessa guerra Vai ficar todo mundo hunted Do começo ao fim, porra Opa, já tocou Vamos que vamos Mano, ele vira um RP ali No profano toda hora Posso enxergar de furo Party of Rune, porra Eu sou o melhor E cheira e blende ainda Uhul Olha Será que eu vou morrer nessa bota? Acho que não Mas fala sério Uma montaria do... Falta aqui, ó Uma montaria... Não! Dropei! Não acredito! Olha que eu ia dropar Nubel, eu dropei A montaria Aqui, ó Eu sou... Eu sou no lado Eu também fui embora O bicho correu, Nubel Secret! Tá com o secret! Ah! É um dropzinho Eu sabia, meu Deus Obrigado, Deus Eu sabia Ah! Clipa aí Clipa Eu faço agora Eu sabia que ia vir drop Clipa 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 Ah, só um clip Até a próxima Então , é between Hum Tom Ai Ser Hum 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti